O presidente chinês e o presidente polaco Andréa Duda reuniram segunda-feira em Pequim para conversarem sobre novas formas de aprofundar a cooperação entre os dois países. Depois de uma cerimónia de boas-vindas no exterior do grande Salão do Povo, os dois dirigentes seguiram para conversações privadas, que duraram mais de quatro horas. Das conversações saíram cinco acordos bilaterais, principalmente relacionados com comércio e cooperação em matéria de investimento. Um dos acordos relacionados com exportação de produtos alimentares foi considerado por Duda um dos maiores da história. À comunicação social, o presidente polaco disse que este acordo permite a chamada regionalização na venda das aves de capoeira na China, sublinhando que a Polónia é uma potência avícola na Europa. A situação de segurança no Velho Continente e as ameaças a que a Polónia está sujeita também foram temas abordados. Xi Jinping afirmou que a China quer continuar a promover as relações bilaterais entre os dois países.